Bem, gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo, né, mas pra eu pontuar algumas questões que até eu escrevi, né, no meu blog, nas redes sociais. Eu vou fazer esse vídeo pra tentar pontuar, porque eu tenho mais questionamentos do que opiniões sobre o assunto, né. Então, eu vou pontuar algumas dúvidas e quem sabe, se alguém assistir e tal, pode dar sua opinião, pode discordar de uma maneira racional. E aí a gente vai conversando, vai dialogando pra encontrar um bom senso, né. Então, é o seguinte, depois dos últimos acontecimentos que aconteceu em Paris, né, que um grupo atacou, terrorista atacou um jornal lá na França, houve muito essa discussão, né, da liberdade de expressão e da democracia, né, que todos nós temos o direito de expressar a nossa opinião. Então, isso aí foi muito discutido. Mas aí é o que aconteceu. As autoridades francesas, elas prenderam um humorista condenado por antissemitismo e fez uma brincadeira, dizendo assim, Eu, eu me sinto Charlie Colibali, parafraseando uma frase, né, que é emblemática, né, depois dos atentados. Mas aí eu comecei a pensar, o humorista, ele não fez uma piada? Ele não usou a liberdade de expressão dele também, por que que é permitido você fazer uma charra de Maomé e não é permitido fazer uma brincadeira sobre o que aconteceu. Então, isso fica muito de valor. Cadê a liberdade de expressão e a democracia? Lembrei-me de um antigo texto meu, que abordou um pouco essas questões. E anos depois, eu percebo que ainda tenho mais dúvidas que conclusões. Como a gente vai compreender a verdade, se o mundo é um labirinto de janelas para outros olhares? O caso foi o seguinte, que uma artista plástica, Marcia X, ela fez obras usando terços que simbolizavam pênis. Eu me lembro que isso causou muita polêmica, né, e a obra foi até censurada por causa disso, porque a igreja se manifestou, os católicos se manifestaram, enfim, foi uma polêmica danada. E aí, houve uma discussão danada sobre isso, né, sobre a questão da liberdade de expressão, né, a arte, poxa, por que que a artista não poderia fazer isso? Ela está se expressando através de arte, enfim. E aí, até no início, eu achei besteira também. Ah, o que que tem? A artista só está manifestando o que ela acha. Mas aí também, nessa mesma época, eu me lembrei que não concordei muito com o jornal que publicou charges, né, de Maomé. Pois, para a cultura, né, do muçulmano, para a religião muçulmana, isso aí é uma ofensa, porque você não pode representar Deus por figura, né, isso aí é a maior calúnia que se pode fazer. E também sempre achei eles injustiçados, né, pelo mundo ocidental. Aí eu percebi que eu estava sendo contraditório, né, com as minhas ideias. Mas o ser humano, ele não deixa de ser ambíguo, que é liberdade de expressão. Ela não muda de acordo com os pontos de vista diferentes. Realmente, eu acho tudo muito complicado, porque entra no valor. Qual o valor que está certo? Aí, né, eu fui ver a exposição, vi diversas manifestações sobre o erotismo, porque a exposição não era só da Massa X, E sim, várias obras, desde a antiguidade até os dias atuais, sobre o erotismo, como o ser humano, durante milênios, ele encarou, né, a questão do erotismo. Então, se colocasse um quadro que mostrasse um fetiche masoquista, nazista violentando uma judia, Isso não iria chocar, os judeus também não iriam reclamar, mas também não é só uma representação artística. Muitas pessoas não sentem prazer na dor, o erotismo não mexe os sentidos e as sensações. Enfim, quando não são os nossos valores, viva a liberdade de expressão. Agora, quando mexe no que acreditamos, muda-se de figura. Por outro lado, existem os adeptos da arte pela arte. Ela tem que ser livre, sem restrições sociais, econômicas e políticas. Contudo, não precisa haver limites para que cada um respeite o espaço do outro? Quanto mais penso, mais eu tenho dúvidas. Li artigos e opiniões sobre a censura do quadro e a exposição erótica. Minha cabecinha ficou embaralhada de tanta informação. Não sei o que escrever. Aí podem perguntar, por que você escreve? Por que você grava vídeo? Leia mais, estude mais. Mas eu preciso organizar os meus pensamentos, as minhas dúvidas, escrevendo e fazendo vídeo. E quem sabe, assim, eu recebo alguma crítica construtiva, algum comentário que me ajude a pensar sobre essas coisas. Realmente, eu ainda estou muito contraditória, muitas dúvidas. E ainda estou perdendo nos meus pensamentos dialéticos. E ainda estou perdendo nos meus pensamentos.